Olha só essa imagem de câmera de segurança, esse flagrante. Jardim Presidente, Zona Oeste de Londrina. Olha o rapaz puxando o portão, ó. Gente, 6h53 da manhã. Plena luz do dia. Estourou o portão e invadiu a casa. Olha o que vai acontecer agora, ó. Vai acompanhando junto comigo a imagem. Ele invade a casa, está procurando alguma coisa, sai com a bike, ó, e vai embora. E veja como ele força ali e arromba esse portão. Ana, tinha gente dentro da casa, Ana. Tinha gente dentro da casa. Imagine só, a mulher estava amamentando no momento em que percebeu que a residência dela tinha sido invadida. Como você disse, Buganzo, isso aconteceu no Jardim Presidente, considerado um bairro nobre da Zona Oeste, aqui de Londrina. E a gente percebe pelas imagens da câmera de segurança da casa vizinha que esse homem, como você falou, acaba tendo muita força, né? Porque ele consegue arrebentar ali essa tranca que tem, essa trava de segurança que os portões eletrônicos costumam ter. Talvez ele já tivesse percebido de alguma maneira que estava mais fácil ali de cometer esse arrombamento. Entra correndo, leva a bicicleta e vai embora, deixando para trás o prejuízo. Porque, é claro, além da bicicleta furtada, para arrumar esse portão também não vai ser barato. Fora a sensação de insegurança que ele também acaba deixando para trás, né? Porque você imagina essa mulher em casa com o bebê sendo surpreendida por um bandido que se aproveita ali da ocasião para arrombar a casa, realmente deixa qualquer pessoa com medo. Inclusive, essa moradora fez questão de conversar com a gente, explicar como aconteceu tudo isso. Vamos acompanhar. Então, esse bandido que arrombou o nosso portão, que ele literalmente puxou, estragou o nosso portão, nos dando um prejuízo de quase mil reais para arrumar, porque além de quebrar a gente teve que colocar uma travinha de segurança, vinha sempre em casa. Começou o pedido para arrancar o matinho, depois pedindo, pelo amor de Deus, que estava morrendo de fome, pedindo dinheiro, água, e aí vai ganhando confiança, falou até o nome dele, falou, um dia antes ele veio aqui e pediu dinheiro, falou que estava morrendo de fome, e a minha filha acabou dando dinheiro para ele, que eu aconselho ninguém mais a abrir a porta, infelizmente os bons pagam pelos maus. E aí, ele viu que tinha uma bicicleta do amigo da minha filha na garagem, estava essa bicicleta, e aí no outro dia ele veio e um minuto antes minha filha tinha acabado de desligar o alarme, ele passou assim subindo a rua, eu estava num momento amamentando minha filha, na hora que eu vejo ele agachado ali, comecei a gritar, minha filha ficou assustada, as outras acordaram também, todo mundo morrendo de medo, a minha esposa achou que tinha gente aqui dentro de casa, e ele pegou a bicicleta e saiu correndo. Esse bandidinho aí continua solto, tomem cuidado e coloquem travinha nos portões, porque realmente eles estragam, eles fazem de tudo para trocar o que eles pudessem por droga. 18h34, a informação que chega para a gente é que inclusive a bike não era nem de ninguém da casa ali, era de um rapaz que conhece a filha dessa mulher que mandou ódio para a gente, foi lá para estudar, deixou a bike por ali, rapaz simples, humilde, e agora acabou perdendo a bicicleta por conta desse criminoso. A polícia está na cola tentando identificar e recuperar a bicicleta. A polícia está na cola tentando identificar e recuperar a bicicleta.